Bê! Oi! Será que o narga tem muito tempo assim? Galera fumando narga há muito tempo. Pô, mano, eu imagino que ele tem tempinho já, mano. Mas será que, velho, tempão atrás mesmo, assim, os homens da caverna, na época que tinha os dinossauros, será que ela fumava narga? Será, mano? A gente está no século 21, não tem como a gente saber isso aí. Pô, mas eu acho que, tipo, se fosse naquela época eles deviam fazer, sei lá, com umas pedras, umas frutas, talvez umas frutas, né? Se pá, e os dinossauros passando no meio, velho, loucura, não é não? Mano, porque eles, velho, tipo, eles descobriram o fogo, né? Tinha fogo lá. Então dava pra fazer o fogo. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Mas o que você acha de a gente tentar reproduzir como eles faziam naquela época? muito top, mano. E ainda nesse calozão, top, hein? Quente pra caramba. Não, vamos fazer, né? Bora. No vídeo de hoje, a gente trouxe mais uma vez um cara fantástico, um cara que a gente ama muito trazer aqui no canal, o Vinão. O Vinão vai vir aqui sempre que a gente, velho, que ele quiser, o canal tá de portas abertas pra ele, até porque a gente percebe que vocês... também, pra vocês também, se quiserem aparecer, quem quiser, só dá aquele callzinho no direct, no YouTube. WhatsApp, se tiver nosso WhatsApp. Tamo nós. Então, como vocês viram aí na introdução, hoje a gente vai fazer algo bem diferente. Não é um desafio, não é uma review, mas tá muito calor aqui em Brasília, muito calor ultimamente. Rapidinho, o mais importante, não vai ter chinelada! Eu tô de boca, eu não levo? Vai chegar essa hora, espera. Então, o que a gente vai fazer hoje? É um narguile de frutas. Mas, roche de frutas ou como é que é a parada aí? Todo de fruta. Todo de fruta? A base, o corpo, o roche, todo de fruta. E dá? Dá, claro que dá, pô. A gente vai mostrar pra vocês. passo a passo, realmente, como vai ser feito esse arguile de fruta. Temos aqui com as frutas aqui atrás. Então, a gente vai fazer primeiro uma versão. Se der muito certo, a gente tenta fazer outra. No final, se a gente conseguir ter dois aqui pra vocês. A pegada é basicamente a mesma. A gente vai mostrar o que vocês precisam. E aí vocês inventam com as frutas que vocês têm em casa, com o que vocês quiserem realmente. Com certeza vai dar. Pode dar uma merda esse vídeo. Pode ser grande. É uma aposta. Que as frutas explodam. Então, pelo menos, a gente tem duas aqui. Não duas de cada, mas dois modelos de NARC que a gente pensou. É isso. Pra gente conseguir não explodir o vídeo e cagar tudo. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Vinal, Vinal. Para o nosso NARC grande, usaremos uma melancia. Uma melancia de base. Cadê ela? Ela vai cair, mas vocês entenderam o que é uma melancia. Um abacaxi. Abacaxi. O abacaxi vai ser o corpo, né? Aí vai ser assim. O que? E? Jiroshi. 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 O maracujá. É. Não vai ter isso aqui. É. A gente vai cortar ainda. Vocês vão ver aí como é que vai ser, rapaziada. Vamos começar pela melancia, então. Fazer a base. Estamos aqui com nossa melancia, que vai ser a base, né? Uma desgracenta de uma melancia. Porra. Tamanho nóis. 14 quilos o filhote. O que que vai ser feito nessa melancia? Essa melancia vai ser a base e a água, né? A gente não vai usar apenas a água. A gente vai usar o suco da melancia, os insumos, né? Dentro dessa melancia. Tentar estragar ao menos. É. Reberrucar também é... Environment. Então é isso. A gente marcou. O que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar marcar. Fazer uma linha, que é onde vocês vão cortar uma tampa. Pra vocês conseguirem raspar a melancia por dentro. E tirar o suquinho. E pra ficar mais bonitinha, a gente... A tampa vai usar ela de... Como se fosse o encaixe do... Do corpo com a base. Aí ele vai ficar essa coisinha bonitinha. E aí... É sempre bom, ó... Essa tampa a gente vai tirar porque... O certo era só furar quais tem aqui e botar o abacaxi aqui em cima. Só que como tem que tirar as coisas que tem aqui dentro, não dá pra gente tirar só por um buraco. Então a gente vai fazer todo esse corte. Então é bom vocês fazerem uma marcação aqui. Pra vocês conseguirem... Vertical. Vertical. Pra vocês conseguirem encaixar a tampa direitinho onde tava. Vocês vão ver melhor quando a gente trazer cortado pra vocês. Bom, o que que a gente fez aqui, né? Como a gente falou, a gente fez o corte na melancia. A gente tirou tudo que tem lá dentro. É basicamente isso. Você corta a melancia e faz, né? Como a gente falou, uma linha. Uma cabeça. É. Corta. Tira tudo. Faz o suco, que é o que a gente vai usar depois. Tá ali atrás. Depois tampa. A própria água da melancia vai fazer essa vedação. A gente fez um furo aqui com a stem, né? Que vai... Vamos lá. Dar o stem e a stem junto. Que a gente vai botar o abacaxi aqui. É. Fazemos um furo de mangueira. Um para respiro. E a água vai ser colocada aqui dentro. E a gente colocou uma borrachinha de rocha pra fazer essa vedação top. Um abacaxi. Um abacaxi. Um abacaxi. E somente o abacaxi. E como que a gente vai preparar esse abacaxi? Um guaraná e um telã pra refrescar. Um ginzinho às vezes é bom pra acompanhar. Um narguizinho. Não. Não coloque bebidas alcoólicas no seu vaso. Não no vaso. Pra beber. Não é pra colocar no vaso. Fuma o narguilé e bebe um ginzinho junto. Vai tirar o cabelo do abacaxi e aqui a parte do fundo e ele vai ficar aqui bonitinho. E vocês vão ver daqui no próximo take. Bom, aqui o que a gente fez. Como a gente falou. A gente fez um buraco no abacaxi, né? E aí a gente vai pegar um maracujá. Lembrando que dá pra você adaptar com diversas coisas aqui. Essas têm a mais decorativa. E a gente vai botar o maracujá aqui. A gente vai mostrar pra vocês mais de perto como é que faz o rocha. Porque é a parte mais complicada. Um corte, certo? Tirou a tampa. Aqui. Vai tirar todo o insumo, né? Toda a fruta. Nossa, tá. Tá muito bom isso daqui. Vamos lá. Tirar tudo, Tim. Aqui a gente tá fazendo o furo pra passar a stem. E aí ele vai ficar bem aqui em cima. Tá? A gente coloca uma borracha pra dar uma vedação um pouquinho maior. Aqui o que a gente fez. Tirou todo o suco e vai mostrar pra vocês o que você tem que fazer para colocar a essência. O que que tá acontecendo aqui? A gente tá fazendo uma caminha de palitos. Com frutas menores você pode fazer de palito de dente. O que que a gente tá fazendo? A gente tá pegando o palito e vai encaixando aqui na parede da fruta. Pra fazer uma caminha. Pra essência não cair pelo furo. Só vai passar realmente a fumaça. Aqui como eu falei pra vocês. O que que aconteceu? A gente fez essa caminha. Importante que você faça ela, como eu falei, pro fundo não cair. Ela não tá tipo perfeita e tal. Mas vai dar. Vai dar pra fazer sim. E a gente vai colocar a essência aqui em cima. Só jogar ela. Aqui a gente vai plantar um pouco de grapefruit com menta. E aqui, velho, não tem segredo. É bastante essência mesmo. Deixa eu ver e joga aqui. Vai precisar de mais essência ainda. A gente vai botar aqui também. The Barge Love Nights. Uma melancia aí pra compor. É importante que você não deixe prensado. Pode fazer com a mão mesmo. Deixa bem soltinho. Pra ter uma passagem de ar. Pode deixar aqui ó. Eu tô deixando a madeira um pouquinho exposta pro ar passar aqui. Por dentro dela. Então vamos ver o que a gente coloca mais aqui. A gente vai colocar um pouquinho de Citrus City. E é isso. De essência tá de boa o Rocha. O que a gente vai fazer? Seca a borda. Pra dar uma maior aderência. Não a fruta tão molhada. Em frutas mais molhadas é bom você deixar um papel toalha por um tempo. Espremer bastante a fruta. Não vai ficar 100%. É, você pode usar o controlador de calor maior. Pra Rochas tradicionais. A Batia. É muito bom. Prender aqui o papel alumínio com alguns palis de dente. Eu gosto de começar pelo meio quando é de fruta. Porque vai ter que furar tudo. É um Rocha tradicional né. Não é um funel que tem aquele furo no meio que você não precisa furar. E aí como é que a gente faz? A gente botou uma borrachinha aqui. Acho que agora eu vou botar a água. Fecha aí pra gente ver se tá certo. Vai ver o fluxo. Fluxo tá top. Tá indo, tá indo. Eu tô, velho. Eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo. Eu tô incrédulo mano. Vamos guardar esse narguinho. Não, isso daqui eu vou invernizar, vou passar. Como é aquele negócio que passa pra... Quando você mata animal essas coisas? É. É empalhar né o nome. Não, não empalhar. Quando o neguinho morre... Formol. Formol. Meter no formol o câncer vai vir em top. Eu estou impressionado com o resultado esteticamente falando do que a gente chegou. O que vocês acharam? Eu não tenho palavras pra descrever isso daqui. Fih, se tu não tem, imagina eu, velho. Ficou incrível mano. Senhor Vinicius Nogueira Costa, me diga com as suas palavras. Estaria o Bernardo tomando um pouquinho do suquinho. O Nargas, me diga com as suas palavras o que você achou desse Nargas esteticamente falando. Tá bonito pra caramba, sério. Ficou tudo certinho aqui ó. Tudo fechadinho, tudo... As cores aqui ó. Quase uma bandeira do Brasil. É isso mano. É a famosa engenharia do Nargas. Engenharia do Nargas formado. A gente conseguiu colocar aqui o respiro do Uca direitinho. Conseguindo encaixar a piteira. Então, o que vocês querem saber né. Esse Nargas faz fumaça, não faz fumaça. O gosto, eu vou contar pra vocês, tá impressionante. Façam essa experiência na casa de vocês mano. Que realmente o gosto fica, você consegue sentir. Vinal, fala o que você acha do sabor. Sério, tá muito gostoso. Você consegue, foi o que você falou, você consegue sentir o gosto da melancia. Acho que o suco deu uma purada mais ainda no sabor. Tá muito bom, tá muito bom. Eu tenho uma pergunta. Eu posso levar pra casa? Porque velho... Muito bom, muito bom mano. E foi o que eles falaram mesmo. Essa essência de melancia que a gente botou. Eu e o Jurema a gente já fuma um bom tempo ela. E tipo, o Vinão também fumou bastante dela. Então tipo, velho... Velho, é a melancia. Ficou top. Fora a outra que a gente botou aí mano. Pra dar uma quebrada tanta na melancia, velho. Mas ficou bom. Ficou um cítrico muito bom. Narguilê é prejudicial à saúde. Né? A gente... Se você tem menos de 18 anos, não é legal você fumar Narguilê. Você não pode fumar. É, é ilegal. Inclusive você pode assistir, mas não pode fumar. Porque inclusive é... Tem restrição no YouTube aí. Se você tá vendo é porque tá um pouquinho errado. Também é... A venda de tabaco pra Narguilê é só pra maiores de 18 anos. Então eu aconselho vocês a esperar um pouquinho. Se vocês quiserem. É... A gente pode fazer um... Sem... Downstance. Sem nada. É só vocês comentarem aí. Bom galera. A gente vocês viram aí. Esse foi o... Né? O Narguilê de fruta que a gente fez. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Então é isso. Como o Bernardo falou. Arrebenta esse like. Não dê só o view. Arrebenta mesmo o like. E lembrando né. Compartilhar com seus amigos. Falar ó... Bora fazer isso aí. Ah, mas como é que faz? Manda o vídeo do RB pra vocês. E mano... Quem fizer e mandar pra gente lá no direct do Instagram. A gente vai postar. Vai colocar seu nome lá e tudo mais. Tenta fazer ou do mesmo jeito. Ou de uma forma diferente com outras frutas. É... Se vocês gostaram muito. Como eu falei. A gente pode trazer mais vídeos de Narguilê com fruta. Pode virar até uma série no canal. Se vocês tiverem sugestões também. Deixem aí nos comentários. Com a hashtag RB Responde. Pra gente fazer. Porque de repente vocês falam. Ah, faz Narguilê de tal jeito. A gente pode trazer no RB Responde. Ou fazer um vídeo específico sobre isso. Muito importante também que você siga a gente no Instagram. Pra ter um contato mais direto. Mais próximo. Mande direct. Pergunte tudo pra gente. Acompanhe nossas stories. E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. É isso aí gente. Muito obrigado mais uma vez pelo acesso de vocês. Muito obrigado Vinão. Vinão principalmente. Que agradeço aí. Estamos aí. Quem quiser participar. Não se esqueça. Manda lá no direct. Ou no YouTube também. Que o Vinão. O Vinão. Ele pediu um dia pra gente. Oh, posso gravar com vocês? Pode mano. É só vocês pedirem. A gente não vai negar. Presente de ninguém. Entendeu? Então pode mandar lá. E lembrando sempre mano. De acompanhar. Ativar o sininho. Pra vocês caem por dentro de tudo que a gente vai trazer. Porque a gente tá trazendo vídeo toda segunda-feira. E é isso.